Tô 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 Tão rindo à toa, com você de braço dá Ai, 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 que coisa boa Assim desse balanço Tão rindo à toa, com você de braço dá Ai, 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 que coisa boa Tão, 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 tô com a ganafolia Eu hoje me agravo e não escolho companhia Tão, 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 tô com a ganafolia Eu hoje me agravo e não escolho companhia Assim desse balanço Tão rindo à toa, com você de braço dá Ai, 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 que coisa boa Assim desse balanço Tão rindo à toa, com você de braço dá Ai, 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 que coisa boa Tão, 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 tô com a ganafolia Eu hoje me agravo e não escolho companhia